O historiador Rafael Baldin, a partir de sua dissertação de mestrado, pretende trazer para a luz anônimos personagens de um capítulo da história que Pato Branco não se orgulha, mas, como todas as cidades brasileiras, possui. São suas mazelas sociais, núcleos de habitações urbanas, com famílias fragilizadas, vulneráveis, como foi a favela do Cabo Dito, no bairro Vila Esperança, em Pato Branco. O meu projeto de pesquisa busca exatamente estudar o que foi o Cabo Dito. O Cabo Dito era uma área, um terreno alagável no bairro Vila Esperança, que o seu Benedito, lá na década de 60, mais exatamente em 1968, construiu sua habitação e, a partir daí, começou a alugar casinhas para os trabalhadores da cidade. Chegaram a viver nesse terreno de mil e poucos, mil e trezentos metros quadrados, até 27 famílias. O local onde antigamente existia a Vila do Cabo Dito, um nicho com problemas sociais muito grandes aqui em Pato Branco, hoje, já não existe mais. O local foi reurbanizado e, hoje, está inserido ao contexto aqui do bairro da Vila Esperança, do aeroporto. E as famílias que aqui viviam foram realocadas para casas com todas as condições de uma habitação digna para uma família. Criado em 1968 pelo policial militar aposentado Cabo Dito, a favela sobreviveu até 2010, quando a prefeitura deu um fim no local, protagonizando um trabalho de realocação social. As fotos resgatadas pelo historiador mostram que o lugar era um espaço de pouco mais de mil metros quadrados, propriedade do Cabo Dito, que construiu uma série de barracos na área, que passou a alugar para famílias vulneráveis, que não tinham condições de acessar uma moradia digna. O meu apelo de vir aqui é exatamente esse, para que a gente consiga atingir um público amplo de pessoas e, através da rede TV, TV Sudoeste, conseguir captar essa fonte, essas pessoas que conheceram ou moravam no Cabo Dito e que prestem a entrevista, porque a história é feita disso, a história é feita de fontes. E essas fontes é o que a gente precisa para, através delas, fazer as perguntas para tecer uma narrativa desse dever histórico aí em Pato Branco.